Olá pessoal, aqui é a Grazi do Adoro Livro. E hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a minha última leitura, o livro O Dia do Corinda, do autor Iostergarden. O livro foi publicado pela editora seguinte e contém 378 páginas. Fiquei apaixonada pelo livro e ler O Dia do Corinda só me fez ter mais vontade de ler O Mundo de Sofia, que é do mesmo autor. Juro para vocês, estava esperando o livro deprimente, daqueles super cabeças e que quando você termina, você termina triste. E pelo contrário, O Dia do Corinda é uma leitura leve, gostosa, prazerosa. E a cada página lida, eu queria ler mais e mais. E a história é uma história incrível. Tem uma história dentro da outra. E isso eu achei muito legal. O livro vai nos contar a história de Hans Thomas, que viaja com seu pai pela Europa, desde a Noruega até a Grécia, em busca de sua mãe, que o abandonou quando ele ainda era pequeno, para ser modelo lá na Grécia. E no meio do caminho, acontecem várias coisas bem bacanas. E o livro não vai ficar só nisso. Um garotinho que viaja com seu pai pela Europa, no banco de trás do carro. Não. O livro vai ter várias coisas bacanas. Uma das coisas que chamou a atenção também no livro, é que o pai de Hans tem três vídeos. Um deles, e o que mais tem a ver com o título do livro, é que o pai dele coleciona coringas. Por onde ele passa, ele compra um baralho, pega o coringa, ou ele descarta o baralho, ou ele dá pro Hans. E quando ele tá num bar, numa lanchonete, tem alguém jogando, ele chega perto, pede o coringa, só pra ter na coleção. Um dos outros vídeos, e que esse é bastante chato, e que deixava Hans sempre triste, é que o pai dele adora uma bebida. E o terceiro vídeo, e o que eu achei mais legal, é que o pai dele é meio filósofo. E no decorrer da viagem, ele vai falando várias coisas. E algumas dessas coisas, te faz refletir um pouco sobre sua vida. Durante uma parada, Hans Thomas recebe um livrinho, um mini-livro. E é aí que seu destino é lançado. Esse mini-livro só pode ser lido com uma lupa. E nesse livro, é contado a história da bebida púrpura, que traz pra quem bebe várias sensações. E é aí que a história começa a ser contada. E você fica sem saber qual história que é a melhor. Se é a que Hans está contando, ou se é a do mini-livro. Onde cartas de baralho são personagens de um mundo aparentemente aleatório. Mas que depois se tornam o mais físico e real possível. Gente, não dá pra entrar em mais detalhes do livro sem soltar spoilers. E para quem gosta de livros fáceis de ler, e que te fazem pensar, essa é uma boa pedida. Essa é uma ótima pedida. É um livro que mexe com você. Tem bastante filosofia no livro. Tem bastante frases que te fazem realmente pensar. Eu nunca tinha lido nada do autor. Sou louca. Repito mais uma vez. Sou louca pra ler O Mundo de Sofia. Iniciei por um dia de Coringa. E espero o mais rápido possível ler O Mundo de Sofia. Aí uma coisa que eu já ia esquecendo. As partes do livro são divididas por naipe de baralho. E isso eu achei super interessante. E os capítulos, por cada naipe. Por exemplo, aqui ó. A de espada. Aí vai ter os dois de espada. E assim até terminar o livro. Eu achei isso muito legal. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da resenha. Se gostou, dê aquele joinha. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Beijos. E até o próximo vídeo. E contei 378 partes. Tá bom? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL